Olá pessoal, só passando para dar um toque, não deixe de assistir a demonstração da nova funcionalidade de simulação em primeira pessoa da nova versão 3.2 do Blender. Agora o programa permite simular o ambiente de um game como se estivesse em plena plataforma, assim como no Unity ou o DK. Eu disponibilizei uma versão mais leve do projeto para quem quiser fazer um test drive, lembrando que o Blender está disponível para download e uso comercial de forma totalmente gratuita. O link para demonstração está aí na descrição deste vídeo. Valeu, um abraço.